Olá, olá! É sempre com grande alegria que lhe damos as boas-vindas no nosso programa preferido, que é o nosso ponto de equilíbrio. Hoje é dia de termos mais consultas, por isso aproveite para se inscrever. Pode ser você a falar comigo? Sim, senhora. Só se não telefonar é que não é de certeza absoluta. E como é habitual, vai saber também as previsões para o seu signo. Eu sei que você gosta de saber como é que o dia vai correr. Como vê, são só bons motivos para ficar na nossa companhia. Inscreva-se para ter uma consulta comigo, vamos lá, aqui no programa. Olha como é que é. Você liga e depois eu respondo. É isso mesmo. Você liga, deixa a sua pergunta e eu respondo. Liga para o mais 351, seguido 210-929040. Ou então envie um e-mail para a amiga marielena.pt. Deixa a sua questão, diz, olha, eu quero perguntar isto, eu quero saber agora se, olha, eu queria voltar para Portugal, quero saber se há uma altura boa. Pronto, por exemplo, eu respondo, está bem? E agora vamos à nossa primeira consulta. Venha daí comigo. Olá, olá. Eu acho que já tem alguém em linha. É verdade? Olá. É verdade? É verdade. Olá, muito bem. Como é que se chama? Josiane. Josiane? Isso. Muito bem. Josiane, Josiane. Está-me ligada de onde? Do Brasil. Brasil, sim senhora, rica terra. E que idade tem? A idade? Sim. 41. 41. E a data de nascimento? 12 de 12 de 1979. Muito bem, minha querida. Agora diga-me, Josiane, qual é a sua pergunta? Diga-me lá. A minha pergunta seria no campo financeiro. Se no campo financeiro? Onde estaria? O que é que quer saber do campo financeiro? Se os problemas da justiça que eu estou, se vai se resolver. Portanto, tem um problema na justiça, é isso sobre o dinheiro e quer saber se vai ser resolvido a seu favor? Isso. Pronto, está bem. Muito bem. Sim, senhora. Vamos então ver se as coisas vão correr bem. Para si. Vamos lá ver. Isto é um problema, tem a ver com, este problema na justiça tem a ver com dinheiro, mas vindo de onde? É de um problema de trabalho, seu tio. Para isso que eu estava, foi, não lhe pagaram, não é? Não lhe pagaram. E agora você pôs na justiça para lhe pagarem os seus direitos, não é? Isso, exatamente. Eu sei. Pronto, é isso que me estava a dar. Muito bem. Então é assim. As cartinhas, portanto, o Tarot diz que sim, que lhe vão pagar, vão-lhe pagar os seus direitos. Vai demorar é um tempo, portanto, está aqui o dinheirinho, vai receber o seu dinheirinho. Vai demorar é um tempo ainda até conseguir aquilo que quer, mas vão-lhe pagar sim, senhora. Está bem, querida? Para a força. Está bom, então. Um beijinho-te grande para o Brasil. Um beijinho-te grande, minha querida. Beijinho, obrigada. 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 E voltamos agora às previsões para hoje. Bora lá. Começamos com o carneiro. Hoje pode ter uma vitória no campo amoroso. Olá, lá, que coisa boa. Touro, atenção. Hoje no trabalho procura agir de forma mais rápida. Não pode andar a lindonha ou engonhar. Gêmeos. Pode desenvolver novos projetos que as coisas vão correr bem. Caranguejo. O seu espírito de iniciativa vai ajudá-lo a conquistar o sucesso que você tanto quer e merece. Leão. Hoje pode ter progressos no campo material. E virgem. Uma fase da sua vida está a chegar ao fim. Espero que seja aquela que não interessa nada para começar tudo de novo e para melhor. E agora vamos a uma consultita. Bora lá. Muito bem. Então, vou ler uma consulta que recebi no e-mail que lhe estou sempre a dizer. Meu Angelinho, da amiga marielena, arroba marielena.pt, e diz assim. Portanto, você manda um e-mail que eu respondo. Como vê, eu respondo. Estou aqui a responder uma pessoa que me escreveu. Olá, Maria Helena. Chamo-me Alexandra e vivo na Suíça. Tenho um filho com 28 anos, mas há dois anos ele casou em segredo com uma rapariga americana. E foi para a América e eu nunca mais soube dele. Tenho uma grande mágoa, como é natural, uma mãe, não é? Tenho uma grande mágoa no meu coração. Quero saber se ele está bem e se vou voltar a vê-lo. Agora vocês vejam como é que são as mães. O filho vai para a casa em segredo, desaparece, não diz nada à mãe. E vocês vejam como é o coração de mãe. Portanto, ele está se borrifando para a mãe. Mas a mãe está preocupada com ele. Isto não é uma lição de vida. Isto não é uma lição de vida. O coração de mãe sofre tanto. Então vamos lá ver. Vamos lá ver então se esta senhora vai realmente voltar a ver o seu filho. Vamos lá ver. Vamos ver então. Temos aqui a papisa. Ela quer uma papisa, movimento. Temos aqui preocupação. O mundo dela desabou. Pois claro, deixou de ver o filho. Aqui o sol. Portanto, ela era muito chegada ao filho. Mas muitas vezes acontece isto. As pessoas arranjam companhias e diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Junta-te aos maus. Serás um deles. Como é que se diz? Junta-te aos bons, serás um deles. Junta-te aos maus, serás pior do que eles. E é bem verdade. Isto vê-se todos os dias, infelizmente. Minha querida, vai voltar a ver o seu filho, mas não é para já. É quando ele for pai, quando ele souber dar valor à vida, quando ele começar a ver as coisas de outra maneira. Portanto, vai sim senhora, mas não é para já. Reze por ele. Entregue-o a Deus. Eu sei que é muito difícil, mas faça isso. Para a senhora não se ver tanto. Que Deus está sempre com ele. Está bem? Está um beijinho muito, muito grande. Muito grande. Estas perguntas são sempre muito delicadas para mim. E agora, voltamos às previsões para hoje. Bora lá. Continuamos com Balança no Amor. Procure agir de forma sábia e ponderada. Escorpião, saiba usar a sua maturidade para lidar melhor com os desafios. Você é capaz. Sagitário, seja mais ativo no seu trabalho. Não vá para o trabalho fazer uma coisa que eu vejo e que todos nós vimos, que é estar ao telefone, estar a fazer ronha. Vai para o trabalho, trabalho. Ou seja, tenha vergonha na cara. Capricórnio, está numa fase de estabilidade profissional e financeira. Aquário, hoje é um bom dia para avançar com as ideias novas. Peixes, hoje tem uma proteção especial, vai correr tudo bem. E os signos mais favorecidos, hoje são peixes e aquário. E os menos favorecidos são touro e sagitário. Como vê a sua amiga Maria Helena, conta-lhe tudo. E por hoje estamos mesmo a terminar, mas antes eu quero dizer-lhe assim, que sendo que a sua vida está bloqueada, o tratamento de abertura de caminhos pode ser a diferença, pode ajudar a resolver aquilo tudo que você precisa. Pode continuar através deste tratamento de abertura de caminhos a tua vida a fluir muito melhor. Este tratamento pode ser feito presencialmente ou à distância. O que é preciso é acreditar e fazer. Também não é só acreditar. Acreditar e não fazer nada, também não lhe vale nada. É acreditar e fazer, está bem? Para saber mais, ligue para o mais 351, segui 210-929-040. Ou então envia um e-mail para a amiga marielena, arroba marielena.pt e pergunta assim, eu queria fazer uma abertura de caminhos na minha vida, como é que eu faço? E a gente ensina-lhe, está bem? E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, lembre-se que está nas suas mãos, ter um dia bom. Seja otimista perante as situações e vai ver que tudo se resolve muito, mas muito melhor. Um beijinho muito grande. E aí E aí E aí E aí E aí E aí